Música 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 Boas pessoal, daqui a pouco estamos em mais um vídeo E hoje trago-vos aqui pessoal Vários mapas de Daz22 Vocês todos sabem, há ainda muitas alegações Muita gente tem falado, qual é que será que vai ser O novo, digamos, remodel Ou como é que vai ser o novo Daz22 Mas antes de passarmos para o novo Daz22 Porque nem eu sei quando é que o mapa vai sair Daqui a umas semanas, daqui a uns meses Ninguém sabe, a Valve está a trabalhar nisso E pode demorar muito tempo, como pode durar pouco Eu decidi fazer aqui um vídeo Eu já tinha feito algo parecido Podem procurar canal, o vídeo chama-se Daz22 rework, algo desse género O vídeo já foi posto para há cerca de 8 meses Um vídeo com vários mapas Digamos, outras possíveis versões De Daz22 Versões à noite, versões com chuva, versões com várias portas Como eu mesmo fiz o vídeo para o Daz3 Quando fiz aquele vídeo eu dizia que esse não iria ser o novo Daz Decidi então hoje trazer-vos aqui um vídeo E mostrar-vos que existem outros mapas Outras versões de Daz22 Que vocês podem jogar E podem divertir-se com os vossos amigos Algum destes mapas eu mesmo já trouxe para o canal Como por exemplo este Daz2 Classic Já cheguei a fazer um vídeo Já cheguei a fazer um vídeo daqui do Changing Weather Cheguei a fazer aqui o do Christmas Já cheguei a fazer o Prefire Daz2 Já cheguei a fazer estes dois aqui debaixo Pessoal, eu mesmo já fiz o Miro Que está aqui ao Augusto, está aqui o Miro Já fiz das Smokes Pratic, Daz2 Night O rework é este que está aqui Eu mesmo já fiz alguns mapas destes O que eu vos quero dizer É que vocês podem ir à área sempre do workshop Irem para a zona do Success Go Da área do workshop E como eu fiz no vídeo passado Não no vídeo passado mas tipo no fundo é Podem sempre vir aqui procurar por Daz Procurarem os mapas com maior avaliação Com maiores, oi estou aqui a fazer as negras O mapa com as maiores avaliações de sempre Eu digo-vos sempre para fazerem isto Que isto no fundo são os mapas mais votados pela comunidade Vão aqui a esta secção E podem sempre sacar outro mapa Se vocês estiverem um bocado enjoados do próprio Daz22 E ainda estiverem com alguma pica Porque eu sei que está toda a gente à espera que saia o novo mapa Mas enquanto o novo mapa não sai Vocês podem sempre digamos aproveitar o tempo passado No mapa anterior Mas em vez de jogarem na versão digamos casual do mapa A versão normal Podem jogar noutras versões E podem sempre ir aqui Daz22 E procuram sempre por aqui os mapas Entre aspas mais populares dentro dessa área Vamos ver aqui alguns mapas Temos aqui este Daz2 Post Apocalypse Nunca joguei neste mapa É como eu vos estou a dizer pessoal Eu vou simplesmente experimentar também aqui alguns em vídeo Para vos mostrar que existe várias possibilidades Para vocês experimentarem outros Daz22 Atenção nenhum destes mapas vai ser um mapa novo Ok? Isto simplesmente são outras versões Do Daz22 Como disse vocês podem experimentar Jogar com os vossos amigos Pá Façam da forma que quiserem ok? Mas Tentem-se divertir também com estes mapas Que no fundo Os criadores destes conteúdos É sempre o objetivo É o pessoal digamos Ficarem a conhecer os seus conteúdos E uma coisa muito importante pessoal Sempre que sacarem o mapa E gostarem do mapa Deixem sempre um comentário Deixem sempre uma opiniãozinha Porque o pessoal Os criadores do mapa Ficam falidos quando o pessoal Apoia e acompanha O respectivo trabalho deles ok? Vamos ver este mapa Vamos dar uma volta em algum mapa Vamos ver este por exemplo Daz22 Post Apocalypse Este aqui até parece uma versão da ZTEC É idêntica ok? Nota-se que algumas texturas neste mapa São parecidas com a do ZTEC Obviamente que vocês notam E olham para isto E vê-se logo que é da ZTEC Atenção Eu acho que nunca na vida Irá ser este mapa Mas quem sabe Alguma das coisas que destes mapas Foram apresentados Poderá ser implementado Obviamente que não né? Mas este mapa Pelo que eu estou aqui a ver Não tem nada extra Não tem passagens secretas Nada disso Simplesmente é uma pequena modificação Da textura Das paredes Das caixas etc E como dá para reparar Isto são texturas do mapa Aztec Que pessoalmente Eu estou a olhar para isto E até estou a achar bastante porreiro Está um mapa assim Com uma cor bastante verde Digamos que é um das 2 Com texturas Aztec Eu acho que está interessante Aqui por exemplo A parte do A Está um bocado mais para o escuro Pelo menos aqui Aquele canto A parte do Goose Está interessante ok pessoal Está uma área Uma área Uma área fixe Para vocês poderem tipo Digamos divertirem-se E jogarem com os vossos amigos Eu só estou a passar Dar um free look inteiro Ao mapa Para vocês também tipo verem Qualquer coisa pessoal Eu não vou pôr aí na descrição Os links Nem nada do género Para os mapas Mas como eu disse Bom mesmo o workshop Eu já fiz montes de vídeos A mostrar como é que vocês podem fazer isso Como vocês podem ver Até está um mapa bastante interessado Este mapa está muito fixe por acaso Vocês podem ir sempre ao workshop E podem sacar os mapas E podem mesmo vocês Apoiarem A comunidade Ou a pessoa que faz esses mapas ok Isto é muito simples mesmo pessoal Eu simplesmente É vir aqui A parte de jogar com amigos Parte do workshop Venho aqui Meto isto tipo em workshop Escrevo aqui Dust2 E simplesmente Chego aqui Escolho um mapa Por exemplo Temos aqui o Dust2 O clássico pessoal Quem é que não se lembra de jogar Dust2 clássico Isto é na altura De 1.6 ok Onde tudo começou Há quantos anos é que já vai em 1.6 Por acaso já não me lembro de entrar aqui neste mapa mano Dust2 clássico Isto é poeta antigo mano Vamos só tirar os botes Bot aqui É indiferente se isto ficassem no head match Pessoal olhem o Dust2 antigo mano Para quem é que não se lembra disto pessoal Quem é que não se lembra de jogar o primeiro Dust2 O 1.6 É isto que eu estou aqui a falar ok malta O que provavelmente vai acontecer ao Dust2 Provavelmente o remodel que vai levar ao Dust2 Vai ser uma modificação de texturas E no máximo dos máximos Uma caixa chega mais para a esquerda Outra caixa chega mais para a direita Não irá ser uma coisa assim muito relevante ok Porque as equipas são habituadas ao mapa como ele é Por exemplo olhem esta caixa aqui Isto não existe no Go ok Esta cena não existe Há coisas que não existem Por exemplo aqui a parte do suicide Não as caixas estão muito mais para a frente Tem muito mais espaço aqui Dá para acampar nestas caixas aqui em cima Se eu não estou em erro Ok supostamente não dá Eu pensava que dava Mas pronto Este canto mesmo Tem muito mais espaço Isto são coisas mínimas Mas qualquer pessoa que olhe para isto diga Ok isto é o Dust2 Não mudou assim muito A entrada para o short é muito mais longa Demora muito mais tempo para entrar no short Ali para picar também tem aqui muito mais espaço Não tem só uma caixa Tem duas Ok aqui a parte do boost Está até totalmente igual Tem só aqui um bocadinho mais espacinho O elevator também muda muito Tem aqui um monte de caixas Um bocado mais alto Há certas coisas que são um bocado diferentes Ok? Mas não tão relevantes para mudar assim tanto O nível em competitivo Ok? São coisas simples Uma pequena mudança só Para o jogo ficar um bocado diferente Reparem ali no buraco O buraco para passar antes na altura de 1.6 Era bastante confuso Demorava muito mais tempo a chegar lá E tinham que se abaixar E eles por exemplo no go cortaram Que assim um gajo dá para entrar logo de gelo E olhem tem aqui esta parte aqui em cima muito maior Vocês sabem que no go por exemplo Só tem aqui esta parte que é tipo o andime Digamos assim Vejam agora dentro do b Não tem carro no canto Não dá para subir para aqui para cima Tem só aqui um canto assim meio estúpido Até dá para furar ali para aqui para dentro Se isso estiver tipo igual a 1.6 dá para furar Como podem ver aqui não tem aquele canto aqui Este lado aqui também já não dá para fazer nada Vocês veem a ponta da arma Há certas coisas que tipo não são iguais ok? Há certas coisas que estão a facilitar menos E a facilitar mais Mas isto são coisas mínimas São estas coisas mínimas Que provavelmente vão acontecer com Digamos o Dust3 ou o novo Dust2 Eu não me acredito também que se vai chamar Dust3 Sendo muito sincero Não me acredito que se vai chamar Dust3 Eu acredito que se chame Dust2 normal ok? Porque o pessoal sempre chama aquilo mano Eles agora mudaram o nome e ia ficar tipo Estão a entender? Deixem-me aqui outro mapa que vos poderei mostrar Alguns já fiz em vídeo E o pessoal ali não queria estar a repetir ok? Porque eu acho tipo repetir também o mapa Que já fiz em vídeo É estar quase a virar o conteúdo e passar o mesmo ok? O objetivo aqui é simplesmente mostrar-vos Que já existem mapas de conteúdo Dust2 Há muito tempo ok? Não foi tipo só agora Que se lembraram de fazer o rework Ou o Dust2 ou o remodel Que se lembraram de fazer 20 mil mapas Estes mapas já tem tipo meses até anos ok? Só que todas as pessoas sabem que é um mapa que não é assim muito mudado É um mapa que tipo mantém a sua linha ok? A sua cena não muda muito ok? Por exemplo este pessoal Este aqui por exemplo é de inverno à noite ok? Tipo um mapa de inverno Mas como vocês podem ver nem estes mapas mudam muito São mapas que vocês podem jogar aqui à vontade Não vos vai mudar o vosso estilo Não é porque ter este Pnec de Neve ok? Que vos vai mudar tipo o estilo de competitivo A maneira de jogar ok? São simplesmente elementos assim tipo básicos ok? Provavelmente um mapa tipo no CSGO que deve ter levado as maiores modificações E ainda ser o mesmo provavelmente é o Cobble ok? Eu nem falo sinceramente eu nem falo do Nuke Porque o Nuke levou digamos mudaram tudo Portanto o Cobble é um mapa que está constantemente a ser mudado É metem umas escadas aqui puxam um bocado para trás um bocado para a frente Mas são coisas mínimas ok pessoal Agora portanto o Dust2 simplesmente eles Pá fartaram-se ok? Todos os outros mapas têm gráficos excelentes E o Dust2 como muita gente sabe é um mapa que puxa menos Eles simplesmente querem tornar o jogo mais bonito O jogo mais apelativo Para os jogadores nobres Olharem para o mapa e dizerem Porra mano este jogo está fixe ok? Tem gráficos fixos Tipo vocês jogam um Inferno Jogam um Nuke Vêm jogar um Dust2 Tipo há uma grande diferença de gráficos E uma grande diferença das texturas Ok? Não é que seja porra Este mapa também é aceitável mano É a mesma coisa Mas está a nevar Tem neve no chão Está a noite É uma cena simples Como eu disse é outra versão do mapa Mas que não altera absolutamente nada ok? Simplesmente o mapa é mais bonito É mais claro aqui É mais escuro ali Mas também mesmo estes mapas que não alteram quase nada E não como o Dust3 Como o mapa Dust3 feito por outra pessoa Porque esse mapa Obviamente que iria alterar completamente o modo competitivo Ok? Como podem ver por exemplo aqui já está aberto né? No ponto 6 não está Iria alterar completamente o competitivo Por exemplo se fosse este tipo de mapa A ser considerado o Dust3 Seria mais credível Obviamente que não vai ser né? Isto mapa está igual Mas se fosse este mapa por exemplo Seria muito mais credível não é? Agora ter umas condutas aqui no meio ali Ok? Pronto mal Eu também no fundo não há muito mais para falar sobre este assunto No fundo é só mesmo para vos mostrar Que existe várias soluções ok? Se quiserem jogar Dust2 Conseguem jogar Dust2 sem ser o mapa principal Eu acho que uma parte das pessoas já sabia disso ok? Só vos estou simplesmente a mostrar Que é possível vocês virem ao workshop Sacarem mapas Dust2 E divertiram-se com os vossos amigos Estiverem tipo bem joados E aí agora Dust2 não acontece de jogar mano É sempre a mesma coisa Opa Podem sempre passar por aqui Podem ver Eu mesmo tenho alguns mapas Alguns como já disse Fiz em vídeo Procurem os títulos Já fiz em vídeo Já fiz em vídeo Procurem pelos títulos O mirror por exemplo Há muitos mapas em mirror que tipos São muito engraçados É um mapa basicamente todo ao contrário Mas pronto Não há muito mais nada para dizer Pessoal espero que vocês tenham gostado Conto que o vosso grande apoio Estamos à espera que o novo Dust2 saia Eu mesmo estou empolgado por isso Espero mesmo que saia juntamente com a operação Que assim irá trazer muito conteúdo para o canal E ao mesmo tempo É uma coisa que dá muito mais pico ao CS E levanta muito mais o fogo Que o jogo já o tem Por isso até uma próxima Abraço para todos Fiquem bem Fui! 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 Fui!